Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje vamos ver aí quem, quem, quem? A Zilu passeando com suas filhas, gente. E quero que vocês confiram tudo isso comigo. Mas antes, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa seu super like e vem somar com a gente. Gente, as crianças da Vanessa estão super se divertindo, né? A Vanessa, a Camila, a Zilu, junto com as crianças, estão aproveitando cada momento, meu povo. Sim, estão aproveitando bastante. Tá sendo os melhores dias aí da Zilu, né? Então, vamos conferir juntinhos o passeio deles. Então, já deixa seu like, já se inscreve e bora lá curtir a Zilu aí no passeio com suas filhas e seus netos, pessoal. Bora lá! Música 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 O que é isso? O que é isso?